Estou passando aqui rapidinho só para avisar vocês que eu estou com novos preços de WCoin. Para você conseguir adquirir os coins neste valor é só me chamar via WhatsApp. E ae pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou William Gama, seja muito bem-vindo aí ao canal e vamos para mais um vídeo de MOONLINE. Estou jogando aqui no servidor Nidavellir e como vocês sabem, estou aqui na jogatina, estou no Full XP com a Lemúria e já passou um pouquinho da metade do primeiro AWI-WAN. Para quem não sabe, coloquei dois AWI-WAN totalizando 60 dias de Full XP e passou um pouco de 15 dias. Vou mostrar já já para vocês um pouquinho da Lemúria e está bem tranquilo pessoal. Esse evento de XP é o que eu sempre falo para a galera. Apesar da experiência ser maior e a gente ter essa vantagem de upar mais rápido, o melhor de tudo é o HP dos monstros estarem reduzidos. Está muito de boa, muito tranquilinho aqui a Lemúria em Canyon. E eu já estou com um nível disponível para estar indo para Flame Icarus, mas infelizmente a Lemúria ali com o gap, a penitência, está morrendo. Eu vou até fazer um teste com vocês rapidinho lá, mas não está dando para me ficar no mapa de Flame Icarus, que seria um mapa acima do que eu estou aqui, que é Canyon Alto. Então permaneci aqui sossegadinho, dá para dormir tranquilamente. A Lemúria está ficando ali viva, não teve dor de cabeça nenhuma, que é o mais importante de tudo. Então estou aqui com o WW, está fazendo uma boa aqui para o segundo, está matando muito bem aqui no spot. Então olha só, fazendo quase um ponto zero aqui. Se eu colocasse, por exemplo, um scroll, algum demon. Enfim, seria muito show de bola aqui por segundo. Mas está me servindo bem do jeito que está, então não precisa gastar com nada disso. Eu fiz um teste também, pessoal. Como eu falei para vocês no vídeo passado que eu falei da Lemúria, eu coloquei o ASM porque eu precisei dele ali em Abyssal 2 e 3. A Lemúria não estava ficando viva de jeito nenhum nesses mapas. Então o ASM serviu ali muito bem, zerou todos os problemas. Porém, ele suga um pouquinho de XP, né? Obviamente, três personagens ali na PT vai sugar um pouquinho mais do que somente dois personagens na PT. Então, a King Kennel seria a mesma coisa, né? Se eu colocasse, por exemplo, o SM junto aqui com a Lemúria, botasse ela aqui no meiozinho do spot junto com o WW, sugaria um pouquinho de experiência e resultaria no mesmo tanto de XP do que a Abyssal 3. E se eu fizesse isso lá em Flame Icarus também, que eu testei, inclusive para ver se valeria a pena ou não, lá em Flame Icarus, pessoal, resultaria a mesma XP do que aqui em Kennel. Então é melhor cuidar de dois chars, que não está tendo dor de cabeça, do que ter a mesma XP aqui de Kennel lá em Flame, né? Três chars ali, bancar gold de três personagens para ter a mesma XP do mapa anterior, é melhor ficar com dois chars só, né? No meu ponto de vista, acho que é mais interessante ficar desta forma. Aqui o Kennel, pessoal, é bem interessante, pelo menos o spot que eu estou, o mapa ajuda pra caramba, né? Porque o design dele aqui onde os monstros nascem é bem de boinha, porque dá para a gente ficar bem no cantinho aqui com o personagem que está sendo upado, né? No caso aqui é Lemúrio, ela está bem coladinha na parede, não vai ter mob na cena atrás dela, nos lados, somente aqui, né? Então até eles conseguirem caminhar em cima dela para matar ela, não dá tempo aí de dar êxito, né? Então a chance dela morrer praticamente é 10% no máximo ali, né? De dar ruim. Por exemplo, até agora não tive BO nenhum, né? Então isso aí é muito bom. Então deixa eu trocar aqui, falar um pouquinho do nível que ela está e tudo mais, e a gente vai lá para a Flame para me mostrar para vocês um pouquinho de como é que está as coisas ali, né? Mas quando eu perder o gap, provavelmente eu aguente o mapa, né? E se eu não aguentar, a gente já consegue pular para o próximo ainda, depois de Flame, e colocar o SM junto e fazer um testezinho, né? Então isso aí vai ficar com o próximo vídeo. Falta bem pouco, estamos quase ali, então está no finalmente ali para a gente conseguir fazer isso. Então vamos lá, vamos trocar aqui o personagem e mostrar um pouquinho da Lemúria. Bom, pessoal, então está aí Lemúriazinha aqui no cantinho, né? Como vocês podem ver, está bem tranquilinho, né? Aqui agora olhando pela tela dela, né? A gente vê ali que está bem afastadinho os mobs, né? Alguns caminham até um pouquinho para cá, mas está bem tranquilo. Aqui sem utilizar ball nenhuma, né? Eu poderia colocar algumas balls, mas como eu vou mudar de mapa e provavelmente eu vou morrer, eu não vou soltar a ball aqui, né? Mas eu estou tirando 100 ball, 12 milhões de experiência aqui no spot. Está legal, né? Está bacaninha aí por estar em PT. Obviamente solo é muito maior, né? A gente estaria já perto de 20 milhões de experiência solo, mas em PT é mais ou menos isso aqui mesmo, pessoal. Então está aí de 12, 13 milhões aí de ganho de experiência, né? Flame Icarus daria para pegar ali no horário agora de evento, né? Mais ou menos uns 15 milhões, acredito eu, né? Se não chegar a 15 milhões, chegar próximo a isso, né? E com ball, logicamente, um pouquinho mais. Atualmente, pessoal, a Lemúria chegou já no nível 1.091. Está chegando lá, hein? Falta aí praticamente 110 níveis para mim estar utilizando o set que eu comprei para ela, que está guardado lá no baú, né? Que é o Manticore, o set do 1200. Então, essa jogatina toda, esse up todo é para estar utilizando o set, né? Para ela estar conseguindo ficar mais jogável, né? Ela está utilizando aqui o setzinho até hoje, que é o set Freya, né? Então, ele é bem inicial. Então, preciso logo, né? Pegar um set rude ali, anciente. Falta muita coisa aqui para melhorar o personagem, mas já dá para a gente dar uma brincada aí com o setzinho rude ali, um nível um pouco mais alto, né? Além disso, pessoal, olha só. A gente upou aí no total 80 níveis. Até agora foram 80 níveis aí na Lemúria, né? Eu não gastei os pontos já para deixar aí quantos níveis vai ser em um All-in-One, né? O total aí de 30 dias, quantos níveis eu upei aí junto com o WW. Então, até agora foi 80 níveis. Esses 80 níveis aí foram, ó... Falta 13 dias e 14 horas ainda para estar encerrando. Então, tem chão, hein, pessoal? Vai passar dos 100 níveis aí. Cipar vai para 120, 130 níveis nesses 30 dias de up. Estou projetando mais ou menos isso aí, né? De up aí da Lemúria. Vamos ver, né? Ainda tem bastante ball para torrar. Isso aí ajuda para caramba, né? Juntando com o evento de XP, que faz total diferença. Então, vai dar para resultar um bom up aí na Lemúria, né? Igual falei, o meu objetivo primordial ali é pegar nível 1.200. Então, 80 níveis aqui. Vai dar para fazer bastante coisa aqui na tree dela já, né? Ajeitar muita coisinha. Quero colocar os 40 pontos aqui em status variados, né? Por exemplo, colocar todos os pontos aqui em agilidade. Bater mais ataque possível ali, ataque speed, né? Quero colocar, finalizar, né? Aqui o Increase Magic. Vai dar para a gente finalizar aqui também. Esses 80 pontinhos aí já vai dar para fazer bastante coisa, né? E ir melhorando aqui os pontos do blind, né? Para ir liberando aqui os quartos status no máximo. Colocar no máximo aqui as skills, né? Então, tudo isso aí a gente vai fazer e depois terminar de pontuar aqui a outra skill dela, né? Que é o Unlash Marble, né? Então, vou colocar as pontuações aqui para melhorar o dano dela também, né? Ela tem uma sinergia muito boa, né? Duas magias ali que ela usa simultaneamente. Então, vale a pena a gente sair upando, né? WW pegou algum item ali. Não sei se foi joia. Tomara que foi alguma joia, né? Ele deu uma caminhadinha lá para cima e para baixo. Então, é isso, pessoal. Vamos lá agora para Flame Icarus para a gente ver como é que fica aí. E possivelmente vai morrer no videozinho a Lemúria, né? Como eu disse para vocês, está em gap. Falta somente, ó, nove levels para perder o gap lá de Flame Icarus, né? Então, mais nove níveis aí a gente perde o gap. Aí depois de Flame, né? No nível 1100 a gente abre o tempo de Arneal, né? Então, no 1100. Caso ela fique morrendo ainda mesmo sem gap em Flame Icarus, eu vou com o SM lá para a Temple of Arneal e fica os três juntos. Então, WW, SM e a Lemúria, mesmo a Lemúria com gap em Temple of Arneal, vai segurar por conta do Soul Barrier, né? E depois, no 1130, a gente já vai para Aida Gray. Então, está pertinho, hein? Esses dois mapas aí a gente vai desbravar bem rápido. Vai ser bem interessante. Então, bora lá para a gente finalizar o vídeo, hein? Bom, galera. Estou aqui, então, em Flame Icarus, né? Vim aqui para o WW de novo, ó. Kill por segundo está até mais interessante do que lá em Canyon, né? Aqui no HS de Flame. Fazendo 1.0, né? Matando aqui muito bem. A Lemúria está aqui no cantinho, né? Mas, mesmo assim, é igual eu falei para vocês, né? Infelizmente, tem um momento ali que o mob consegue hitar ela e ela vai para a safe. Não tem como segurar. Fora o HP dela, né? Que não está muito lá essas coisas. Os próprios equipamentos dela, né? Talvez, se ela tivesse mais HP, até segurava uma pancadinha. Só que em gap, né? Fica complicado. Mas está bem legal. Kill por segundo aqui do WW está muito boa, né? Estou ansioso aqui para mudar de mapa logo, né? Para ficar aqui fixo em Flame. Ou ir lá para a Arnil, né? Como eu comentei com vocês, junto com o SM para estar finalizando o up da Lemura, né? Trocar aqui para a Lemura, né? Então, aqui, olha só, pessoal. Sem utilizar a Ball, estou ganhando 15 milhões, né? Foi o que eu mencionei ali para vocês durante o período do evento, né? Sem Ball, hein? Com Ball bateria, eu acho que uns 20 milhões, hein? Já está bem legal, bem interessante, né? Só que aquilo, né? Olha só os nomezinhos aqui dos móveis. Fica vermelho. Toda vez que o nome está vermelho, é porque a gente está em gap. Como eu mencionei, falta 9 níveis para a gente tirar o gap aqui de Flame, né? Então, não tem muito o que fazer. Mas é rapidinho, né? Pegar 9 níveis aí vai resultar o quê? Acho que em 2 dias aí de up, né? 2 diazinhos aí a gente já consegue ficar tranquilinho, né? Aí fica interessante. E vamos ver também, né? Temple of Arnion, a gente tem que ver essa mesma coisa, né? Quando eu fui lá para a Canyon Alto, a coisa legal foi, mesmo com gap, mesmo sendo o mapa mais forte do que Absal 2 e Absal 3, a Lemúria não morreu uma vez sequer, né? Mesmo com gap. Quem sabe em Flam... É... Em Canyon, né? Ou Canyon, ó. Eu confundi todos os nomes aqui dos mapas, né? Em Temple of Arnion, né? Quem sabe consiga arrumar um cantinho ali que ela não morra, né? E fique tranquila. Então, dá para a gente ver aí, né? Fazer esse teste também. Tudo questão de testar, de se posicionar e ver certinho. Mas, de qualquer forma, vou buscar esses 9 níveis aí, que pelo menos aqui em Flame e Icarus a gente já perde o gap, fica tudo molezinha, tudo belezinha. Então é isso aí, pessoal. Mais um pouquinho aí do up da Lemúria. Lemúria. Espero que vocês tenham gostado. E vamos lá, hein? Terminar esses 30 dias para ver quantos níveis a gente conseguiu ruxar nisso tudo aí. Bom, até a próxima. Falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Carta